Essa é a segunda vez que a Conecta Direitos Humanos vem a Boa Vista, em Roraima, como parte do seu trabalho com relação à chegada dos migrantes venezuelanos aqui no Brasil. No entanto, quando eu cheguei aqui, no sábado, agora, fomos surpreendidos por uma medida do governo do Estado de remover todas as pessoas, os venezuelanos, que estavam vivendo no entorno da rodoviária aqui de Boa Vista, para um ginásio chamado Tancredo Neve. Sem dúvida, é importante que aquelas pessoas deixassem de estar naquelas condições degradantes do entorno da rodoviária. No entanto, essa medida não se mostrou de uma forma, de fato, planejada e adequada para garantir a dignidade dessas pessoas. Essas pessoas foram levadas numa operação que envolveu defesa civil e um forte número de policiais militares, inclusive com canil, então uma presença muito forte da parte de repressão, os migrantes foram, aceitaram, entraram nos ônibus, seguiram para esse ginásio, mas chegando lá, o ginásio não tinha a menor condição de receber seres humanos de forma dívida. É um ginásio que ainda não estava com a parte elétrica preparada, não havia um sistema de água potável para essas pessoas e mesmo o terreno não havia sequer feito a capinagem para liberar espaço, porque o espaço de fora também teria que ser usado, já que o ginásio não comportaria todas as pessoas. Essa foi uma medida que não foi coordenada com outros agentes e atores do próprio poder público que cuidam da assistência social e também com os diferentes organismos internacionais e com a sociedade civil que está aqui localizada, está presente em boa vista, trabalhando. Então, poderia ser feita de uma forma muito melhor. Se o objetivo era garantir a maior dignidade das pessoas, isso é positivo, que bom que isso foi pensado, mas a sua implementação poderia ter sido feita de forma muito mais coordenada, mesmo dentro do poder público, como também com outros órgãos da sociedade civil.